Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardinheiro E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares E milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Oh, 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 oh Mostra a tua beleza, quero ver tua face Então me leva a sala do trono Mostra a tua beleza, quero ver tua face Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo sua presença Meu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver No lugar secreto Pai, eu amo tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em ti, confio em ti Quero ir Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ver Quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a Tua glória quero ver Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória quero ver Aos Teus pés me rendo O medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei, é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em voo outrora Derramou seu sangue carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reerrer, te fazer um passo novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Que eles sempre estevem contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se Ele te prometeu Se considere Muito mais que venceram Se Deus mudou a minha vida Ele vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em voo outrora Derramou seu sangue carmesim Por você e também por mim Por você e por mim Você não nasceu para sofrer O meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reerrer, te fazer um passo novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Eles sempre estevem contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar Vai cantar E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele prometeu Se considere Muito mais que vencedor Você é o Senhor Você é o vencedor Rezore o nome do Senhor Você é o vencedor O Senhor é o vencedor Não Se Deus fizer Ele é Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está filmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, eu amei Somente dEle, mas ninguém A Deus seja o Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que eu ver, sempre ser a Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Ajo que eu ver, sempre ser a Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Ele é Deus Ele é Deus Palavra de Deus diz Como a corça suspira pelas correntes das águas Assim a minha alma suspira por Ti, ó Deus Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando eu irei Quando eu me verei perante a Sua face As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite Enquanto as pessoas que estão no redor me perguntam Onde é que está o Seu Deus? Mas eu me lembro dessas coisas De quando eu saia Em processão à casa do meu Deus, multidão em festa E eu pergunto a mim mesmo Por que você está abatida, minha alma E por que você se perturba dentro de mim? Me espera em Deus Pois eu ainda louvarei a Ele Meu auxílio e Deus meu Essa canção nos fala sobre isso Desse momento de crise que todo cristão vive Essa guerra entre a alma e o espírito A sede e a fome pela presença de Deus E ao mesmo tempo Esse desespero de alma Pedindo ao Senhor por socorro Mas hoje nós queremos dizer pra você Que o segredo está No espera em Deus Pois eu ainda louvarei A Ele Meu auxílio e Deus meu Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Todinha minha alma Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Me chamo pra perto Eu sei que mesmo sem entender você está no controle Então esconda no teu coração me amare a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor No teu amor, Senhor O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão Amor, que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão Amor, que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão Amor, que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão Amor, que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado, você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado, você estará ao meu lado Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil, eu sei, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará E se eu chorar, então vem Se eu chorar, toda lágrima você enxugará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará Me chama pra perto E só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere, Deus Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Se Ele não se esqueceu de ti, não Não, Ele nunca desistiu de ti Espere em Deus Confia nele Espere em Deus Descansa nele Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar Do que você me diz Eu preciso estar em ti Antes de falar, tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de respirar, soprastes tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa às noventa e nove só pra me encontrar Não posso pagar, nem mereceu Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa às noventa e nove só pra me encontrar Não posso pagar, nem mereceu Não posso pagar, nem mereceu Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus E feliz, infinito e ousado amor de Deus E feliz, amor de Deus E feliz, amor de Deus Oh, aleluia Aleluia O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa às noventa e ousado amor de Deus O que deixa às noventa e nove só pra me encontrar Não posso pagar, nem mereceu Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa às noventa e nove só pra me encontrar O que deixa às noventa e nove só pra me encontrar Não posso pagar, nem mereceu Mesmo assim se entregou Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Infinito amor Eu te peço, meu Senhor, vem me ajudar Pra falar do seu amor As multidão Eu te peço, Santo Espírito Vem me guiar Me ajuda, Senhor Fazer missões Manda avivamento Manda avivamento Sobre cada vida A unção do primeiro amor Como foi na igreja primitiva Manda avivamento Sobre cada irmão Sobre cada irmão Como foram os primeiros cristãos Aviva Aviva, Senhor A Tua obra Em meio dos anos Vem notificar Aviva, Senhor Aviva, Senhor A Tua obra Aviva, Senhor Aviva, Senhor Manda avivamento De convenção de almas sobre este Brasil Me ajuda, Senhor, a fazer o índio Pra falar do Seu amor, esse mundo sem luz Que os homens reconheçam o sacrifício lá da cruz Que por amor, que por amor passou Jesus Que a força do pecado enfraqueça E nos corações brota o verdadeiro amor Pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Aviva, Senhor, a Tua obra No meio dos anos venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento De convenção de almas sobre o meu Brasil Aviva, Senhor, a Tua obra E no meio dos anos venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento De convenção de almas sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Manda avivamento Manda avivamento Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Enquanto Vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Então Vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Tua glória Tua glória Contemplar Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então Então vem me incendiar Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre Amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Te damos glória Teu é o poder Pra sempre Amém Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Tua glória Contemplar Obrigada por assistir o vídeo Eu sou a teu Você se lembra que a Deus tudo perdiu Por aquela bênção e até conseguiu Era feliz, valente, lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Era tão feliz, glorificava a Deus Destemido, valente, lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Ele não vai, não vai conseguir não Se o que acabou Te maltrata tanto que decepção Você já fez de tudo Para se rever Acha que é um fim Não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas em nome de Jesus não vai conseguir Bendice, oh minha alma, o Senhor Bendice, oh minha alma, o Senhor Por tudo que deceita em minha vida Bendice, oh minha alma, o Senhor Meu coração Alegre está Pra sua voz ouvir, Senhor E pra te adorar Meu coração Alegre está Pra sua voz ouvir, Senhor Neste lugar Eu te agradeço Pelo seu amor Pela tua graça Pelo teu favor Eu te agradeço Pelo teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim Meu Senhor Bendice, oh minha alma, o Senhor Por tudo que deceita em meu viver Bendice, oh minha alma, o Senhor Por tudo que deceita em meu viver Por tudo que deceita em meu viver E pra te adorar E pra te adorar E pra te adorar Meu coração Alegre está Pra tua voz ouvir, Senhor Neste lugar Eu te agradeço Pelo teu amor Pela tua graça Pelo teu favor Eu te agradeço Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim Tu és tudo pra mim Meu Senhor Quero sempre te louvar Seja aqui onde for Eu nasci pra te adorar Meu Senhor Quero sempre te adorar Seja aqui onde for Seja aqui onde for Eu nasci pra te adorar Meu Senhor Tu és tudo pra mim Tu és tudo pra mim Meu Senhor Tu és tudo pra mim Meu Senhor Meu Senhor Quando as forças se acabam E quando o sonho se vai Quando os problemas sufocam E o mundo me atrai Eu acredito Que o Senhor tem sempre o melhor pra mim No mais profundo do abismo Ele ouve a minha voz Voz que clama Voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Voz que clama Voz que grita Voz que chama por socorro 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 Quando as forças se acabam E quando o sonho se vai Quando os problemas sufocam E o mundo me atrai Eu acredito Que o Senhor tem sempre o melhor pra mim No mais profundo do abismo Ele ouve a minha voz Ele ouve a minha voz Voz que clama Voz que grita Voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Ele ouve a minha voz Para os olhos Para os montes De onde vem meu socorro E o meu socorro O bem de Deus Que fez os céus e a terra Não temerei Porque eu sei que Ele me ouve Voz que chama por socorro Voz que chama por socorro Voz que grita Voz que chama por socorro 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 Obrigado Deus Porque eu sei que o Senhor sempre me ouve Obrigado meu Deus Amém Amém Eu sei que dói Dói quando alguém vem até você E ainda diz Foi sem querer Mas já machucou Dói? Dói quando você se esforça tanto Perde até o sono organizando E no final Não agradou Dói Eu sei que dói Dói porque tem gente que não pensa Aí nos coloca numa prensa Sem se importar no que vai dar Fala mal Fala mal e diz o que não viu E quando você soube Seu coração feriu Mas há um Deus no céu Que sabe te consolar Ele vê o teu silêncio Quando você quer falar Ele vê o teu sorriso Quando você quer chorar Ele sabe exatamente o tamanho da ferida Que fizeram em você Ele vê quando caminhas Mesmo querendo parar Quando você diz Sou forte Na verdade fraco está Só mesmo sendo Deus Pra conseguir te entender Eu sei que dói Eu sei que dói Mas aguenta firme É só mais uma noite Isso vai passar Eu Eu sei que dói O choro dura uma noite Mas pela manhã A alegria vira Sai da caverna Não se desespere Confia Mas espera Em Deus E Ele vai Agir Não te preocupa Deus está contigo Sonda o teu coração Deus não Te esquece Não Deus vai mudar A tua vida Deus vai mudar A tua vida Vai curar Tuas feridas Vai curar Tuas feridas Tua angústia Verá fim E você vai Prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus É sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus É sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Sai da caverna Não precisas ter medo Ninguém vai te desampar Ninguém vai te tocar Deus não vai te abandonar Não fique triste A vitória está tão perto Mesmo em meio ao deserto A fonte vai te desampar Deus vai mudar A tua vida Deus vai mudar A tua vida Vai curar Tuas feridas Vai curar Tuas feridas Tua angústia Terá fim E você vai E prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus É sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar Deus não vai te desamparar A mão de Deus É sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus É sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar Deus não vai te desamparar A mão de Deus É sobre ti Você não pode parar Elevo os meus olhos para os montes De onde me virar De onde me virar Meu socorro Meu socorro vem do céu Meu socorro vem de Deus Ele é meu guarda fiel Se passares pelas águas Não vai te desampar Não vai te desamparar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Jesus Te guardar Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Ele foi com José Naquela prisão Com Sadaque 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 Para em todos os seus caminhos Te guardar Se passares pelas águas Não vai se afogas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras Não, não A seus anjos dará ódio ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Para em todos os seus caminhos Te guardar Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Daniel Guarda fiel Meu guarda fiel É o Deus de Israel Guarda fiel É o Deus de Israel Ele é o guarda fiel Ele é o guarda fiel do seu povo É o Deus todo poderoso É o Deus todo poderoso Deus já determinou, vitória no deserto, a tropa de fogo, ele me criou, minha paz é fé e amor. Sinônimo de vencer, é confiar, e de sobreviver, é adorar, no meu arraial, em breve a vida, uma grande festa, uma linda festa, promovida por Jeová. Já sinto o cheiro de vitória no ar, gosto de mandar, do meu paladar, já tem guerra prometida, a vista, em Deus eu vou avançar, antes que o mar se abra, vou adorar, antes que Deus fale, vou adorar, há um acúmulo de bênção, eu sei, se n'Ele eu vou confiar. Sobre minha vida, Deus já determinou, vitória no deserto, a tropa de fogo, ele me criou, minha paz é fé e amor. Sinônimo de vencer, é confiar, e de sobreviver, é adorar, no meu arraial, em breve a vida, uma grande festa, uma linda festa, promovida por Jeová. Já sinto o cheiro de vitória no ar, gosto de mandar, do meu paladar, já tem guerra prometida, a vista, em Deus eu vou avançar, antes que o mar se abra, vou adorar, antes que Deus fale, vou adorar, há um acúmulo de bênção, eu sei, se n'Ele eu vou confiar. Já sinto o cheiro de vitória no ar, há um cheiro de vitória no ar, já posso cantar, já posso cantar, já posso comemorar. Já sinto o cheiro de vitória no ar, há um cheiro de vitória no ar, bendito seja o Senhor, na terra, céu e mar. Já sinto o cheiro de vitória no ar, gosto de mandar, do meu paladar, já tem guerra prometida, a vista, em Deus eu vou avançar, antes que o mar se abra, vou adorar, antes que Deus fale, vou adorar, há um acúmulo de bênção, eu sei, se n'Ele eu vou confiar. Já sinto o cheiro de vitória no ar, já sinto o cheiro de vitória no ar, gosto de mandar, do meu paladar, já tem guerra prometida, a vista, em Deus eu vou avançar, antes que o mar se abra, vou adorar, antes que Deus fale, vou adorar, há um acúmulo de bênção, eu sei, se n'Ele eu vou confiar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, o vento está soprando, mas é te adorando, que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração, só venço esse mundo, se for em Tua presença, acalma o meu coração. Não quero interromper, o teu silêncio, Pai, mas é sorando, que eu encontro paz, o vento da aflição, quer apagar a chama, da nossa adoração. O mundo é o meu coração, o mundo é o meu coração, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho, que encontrou direção. Descansa em nossa alma, descanso em nossa alma, e acalma a tempestade, que agita o meu coração. Descansa em nossa alma, e acalma o meu coração, acalma o meu coração, o vento está soprando, mas é te adorando, que venço o mar da aflição. Descansa em nossa alma, e acalma o meu coração, só venço esse mundo, se for em Tua presença. Quem está sentindo a paz do eterno aqui? Descansa em nossa alma, e acalma o meu coração. O barulho do mar, vem pra me confundir, oh Pai, não deixa as ondas, minha fé diminuir, perdoa-se, pensei, queimei o Aicis. Não estivesse aqui, viver na superfície, sem poder respirar, ao mesmo que morrer, por não te adorar. Quem não adora morre, quem não adora morre, mas quem adora... Quem não adora morre, quem não adora morre, quem não adora morre, porque eu adora morre. Vamos! És meu oxigênio, Senhor, sem Tua presença, minha fé vai naufragar. Adora, igreja. Vai, vai. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é Te adorando, que vençou mal a aflição. Acalma, acalma, acalma. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, que vençou mal a aflição. Acalma o meu coração. Mais uma vez a igreja. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é Te adorando, que vençou mal a aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Diga. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo, se for em Tua presença. Acalma o meu coração. 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 Pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas Não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materias Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele e tudo é dele Já você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele a glória A ele a honra E o louvor Jó Como pode ainda durar? Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas Não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materias Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele e tudo é dele Jó Você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele a glória A ele a honra E o louvor A ele a glória 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 A Ele toda glória Pra sempre, pra sempre amei Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor Bendito seja o nome do Senhor Meu desejo é te conhecer Meu desejo é sentir o teu poder Toma teu lugar aqui Vem saciar minha sede Jesus, Jesus O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero ouvir O som do céu eu quero ouvir Igreja Sua presença eu quero ouvir És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui Eu amo Eu amo A Tua presença em mim Eu amo A Tua presença em mim Eu amo Eu amo A Tua presença em mim Eu amo A Tua presença em mim Eu amo Eu amo A Tua presença em mim Eu amo A Tua presença em mim Eu amo A Tua presença em mim Eu amo Mais uma Tua presença em mim És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus A Tua presença em mim Eu amo A Tua presença em mim Tu me dá Tu me dás a paz que recebe Todo entendimento humano E quando planejo E quando planejo E quando planejo Me mostras Que é bem melhor O Teu plano Com misericórdia Com misericórdia me cobres Derramando graça em mim Eu desconheço Eu desconheço Um outro amor Assim E ao meu respeito Eu sei que só tens Pensamentos de paz Por Teu sacrifício Hoje eu posso andar Sem olhar para trás Eu não compreendo O tamanho A bondade Que está sobre mim Eu desconheço Eu desconheço Um outro amor Assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada Em troca Tua vontade é boa Perfeita Agradável Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim E ao meu respeito Eu sei que só tens Pensamentos de paz Por Teu sacrifício Por Teu sacrifício Hoje eu posso andar Sem olhar para trás Eu não compreendo O tamanho A bondade Que está sobre mim Eu desconheço Um outro amor Assim Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada Em troca Tua vontade é boa Perfeita É agradável Para mim Para mim Quero conhecer Quero conhecer-te Ouvir Teus segredos Não importa o preço Não importa o preço Eu me lanço Inteiro Sei que nos Teus braços Existe um espaço Para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar Teu lugar em mim E ninguém pode ocupar Meu lugar em Ti Eu desconheço E nada vai ocupar Teu lugar em mim Eu desconheço Um outro amor Assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada Em troca Tua vontade é boa Perfeita É agradável Para mim Para mim Para mim Assim como o sol Que vem pela manhã Como o vento Que insiste em soprar É o desejo Do coração de Deus Por nós Com arco-íris Que desfaz Em nossas vidas Os temporais Ouço Deus Me dizer Vai em paz Realize os sonhos Os sonhos Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar Que a gente Não conhece Se a fé é real O sonho acontece Se a fé é real Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar As vezes no lugar Que a gente Não conhece Se a fé é real O sonho acontece É sim Como o filho Que abraça Oh Pai Em meu quarto Eu oro E adoro Oh Deus Ele é fiel Como a chuva Que cai Sempre traz Sempre traz Novidades Posso correr Sem se cansar E brincar Com a chuva Que cai Agora é só Mergulhar No rio Encontrar Meu tesouro Os sonhos De Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar Que a gente Não conhece Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar Que a gente Não conhece Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar Que a gente Não conhece Se a fé é real O sonho acontece 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 Deus falou a Abraão Sai da sua terra e da tua parentela E vai pra um lugar que eu te mostrarei De ti eu vou fazer uma grande nação E o teu nome engrandecerei Olha as estrelas no céu, tu podes contar Olha para a areia na praia, assim será Inumerável a sua descendência Será pai de multidões, assim farei contigo Meu servo Abraão Abraão creu nas promessas de Deus Abraão creu, ele não duvidou Da chamada do Senhor em sua vida Em tudo Deus abençoou Abraão creu, ele não duvidou Abraão creu nas promessas de Deus Abraão creu, ele não duvidou Abraão creu, ele não duvidou Da chamada do Senhor em sua vida Em tudo Deus abençoou Abraão creu, ele não duvidou Olha as estrelas no céu, tu podes contar Olha para a areia na praia, assim será Inumerável a sua descendência Será pai de multidões, assim farei contigo Meu servo Abraão Quem te abençoar, abençoado será Quem maldiçoar, maldiçoado será Ser fiel em minhas promessas Em ti serão benditas toda a família da terra Em ti serão benditas toda a família da terra Firme nas minhas promessas Filho meu Nunca vou te deixar Não, 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 não Nem te desamparar Não, 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 não Tentei ganhar e perder Tentei correr, mas caí Tentei me achar, mas não me encontrei Tentei viver e morri Tentei acertar, mas errei Tentei sonhar, mas acordei Foi quando eu entendi Que sem você não dá Não dá para crescer Não dá para viver Me dá teu colo, pai Quero ouvir tua voz Segura em minha mão Me ensina a caminhar Me dá teu colo, pai Não quero errar outra vez Segura em minha mão Eu quero aprender Tentei ganhar e perder Tentei correr, mas caí Tentei me achar, mas não me encontrei Tentei viver e morri Tentei acertar, mas acordei Tentei acertar, mas acordei Foi quando eu entendi E sem você não dá Não dá para crescer Não dá para viver Não dá para viver Me dá teu colo, pai Não quero errar outra vez Segura em minha mão Eu quero aprender Seja tudo pra mim Me entrego em tuas mãos Me entrego sem condição Não há lugar melhor Não há lugar melhor Que nos teus braços, pai Ter teus cuidados E aprender contigo Me dá teu colo, pai Quero ouvir tua voz Segura em minha mão Me enchina a caminhar Me dá teu colo, pai Não quero errar outra vez Segura em minha mão Eu quero aprender Eu quero aprender Eu quero aprender Eu quero aprender Me dá teu colo, pai Me dá teu colo, pai Eu quero aprender Parece escuro, não encontro respostas Eu quero o teu sim, mas o teu não já me consola Não vou fugir dos teus planos, pois o projeto é teu Meus olhos são limitados, infinitos, somos teus Se for sim, eu vou obedecer, se for não, eu vou obedecer Se for espero, eu vou obedecer, se for ouvir tua voz, eu vou obedecer Conheço o fim e o começo, me livra dos laços do fracasso Eu não mereço tanto amor assim, mas escolho te obedecer até o fim Abro mão das minhas vontades, abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião, abro mão, abro mão Estou firme nas tuas promessas e o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra, abro mão, abro mão Abro mão das minhas vontades, abro mão da minha carne, abro mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas tuas promessas e o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra, abro mão, abro mão Se for sim, eu vou obedecer, se for não, eu vou obedecer Se for espécie, eu vou obedecer, se for ouvir tua voz, eu vou obedecer Conheço o fim e o começo, me livra dos laços do fracasso Eu não mereço tanto amor assim, mas escolho te obedecer até o fim Abro mão das minhas vontades, abro mão da minha carne, abro mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas tuas promessas e o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra, abro mão, abro mão Abro mão Eu abro mão, meu coração Eu abro mão, meu coração Como a corça suspira pelas correntes das águas Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando viverei, quando me verei perante a sua face As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite Enquanto as pessoas que estão no redor me perguntam onde é que está o seu Deus Mas eu me lembro dessas coisas De quando eu saia Em processão a casa do meu Deus, multidão em festa E eu pergunto a mim mesmo Por que você está abatida, minha alma E por que você se perturba dentro de mim Espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele Meu auxílio e Deus meu Essa canção nos fala sobre isso Desse momento de crise que todo cristão vive Essa guerra entre a alma e o espírito A sede e a fome pela presença de Deus E ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro Mas hoje nós queremos dizer pra você Que o segredo está No espera Em Deus Pois eu ainda louvarei A Ele Meu auxílio e Deus meu Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Eu não me sinto sempre Aquieta minha alma Pois eu não me sinto só Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender você está no controle Então me esconda no teu coração, me amare a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar, eu vou descansar, me dançar No teu amor No teu amor, Senhor O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em meu destino Você estará ao meu destino Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levanta Não tenhas medo Em Deus espera Que feite cheio Jesus virá Porque te abates Por que vencer Jesus irá mais uma vez Porque te abate Vire para a pessoa que tá do seu lado agora Segure na mão dela agora Diga assim pra ele, você não pode desistir Diga pra ela, você não pode desistir Porque maior é aquele que está contigo Do que aquele que está no mundo Jesus quer te dar vitória Jesus quer te levantar Orelha e cantam, pode continuar Sinta a glória de Deus agora Sinta o bálsamo dele aí Chore na presença dele porque ele está enxugando as suas lágrimas Ele está respondendo com fogo agora Não importa, não importa o que está acontecendo na sua vida É vitória de Deus, é vitória de Deus É vitória de Deus Este é bom refrigério dele Receba a graça dele Receba o redobo dele, igreja Pra continuar caminhando Oh, adore, 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 adore Ele está contigo neste vento Ele está contigo nas tafornárias Oh, aleluia Jesus virá Levanta a sua mão comigo e adora o rei do Senhor Parece escuro Não encontro respostas Eu quero o teu sim Mas o teu não já me consola Não vou fugir dos teus planos Pois o projeto é teu Meus olhos são limitados Infinitos são os teus Se for sim, eu vou obedecer Se for não, eu vou obedecer Se for espero, eu vou obedecer Se for ouvir tua voz, eu vou obedecer Conhece o fim e o começo Me livra dos laços do fracasso Eu não mereço Tanto amor assim Mas escolho te obedecer Até o fim Abro mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Abro mão, abro mão Estou divina as tuas promessas E o meu coração jamais contesta Reducir o que não te alegra Abro mão, abro mão Abro mão Abro mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão Se for sim, eu obedeço Se for não, eu obedeço Se for espécie, eu obedeço Se for ouvir tua voz Eu obedeço Conheces o fim e o começo Me livra dos laços O fracasso Eu não mereço Tanto amor assim Mas escolho te obedecer Até o fim Até o fim Abro mão Abro mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão Abro mão Abro mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão Eu abro mão, Senhor Eu abro mão da minha carne E o meu coração montapo Eu abro mão da minha carne Sei, é bem assim, o medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei, é bem assim, é tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima do olhar Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em voo outrora Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim Você não nasceu para sofrer, hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço, te ver, quer te fazer um passo novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos que ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé, fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Tu mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Tu mais que vencedor Se Deus mudou Se Deus mudou a minha vida Ele vai mudar a tua história Deus não deu Seu único filho Pra morrer por nós Em voo outrora Derramou seu sangue carmesim Por você e por mim Você não nasceu pra sofrer O meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te erguer Te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar E vão dizer Como é que isso pode acontecer Estava caído Derrotado Hoje está de pé Fortificado E você vai cantar Vai cantar E você vai cantar Do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Quanto mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus Só Deus é o Senhor Só Deus é o Senhor Se Ele prometeu Se considere Quanto mais que vencedor Você é o vencedor Mas olha o nome do Senhor Você vem ser nós Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti Espero em Ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade E depois vem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da Tua vida Cuido Eu 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 cuido De Ti Eu cuido De Ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir De Ti De Ti Pra te descer Ouviu Eu cuido